E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é essa AK-47 Imperatriz. Pra ganhar ela é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Imperatriz e o seu treino de link do lado. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo um tanto quanto especial. Manos, esse vídeo tá sendo um improviso, olha só. Tá suando aqui que eu tô com camisa de frio porque eu achei que hoje ia ser fazer frio. E não fez frio, tá calor. Aí eu tô aqui como? Derretendo. Manos, basicamente o meu computador tava dando muito problema. Pra quem me segue no Instagram que tá ligado, meu PC tava demorando papo de 20, 30 minutos. 30 minutos pra ligar, pra iniciar. Aí eu vim numa cidade vizinha pra justamente arrumar o computador. Pro cara mudar o SSD. Nossa, eu tô muito calor. Pro cara mudar o SSD e colocar o sistema operacional no novo SSD. Aí eu vim e tal, só que o cara falou que ia demorar 4 horas pra fazer tudo isso. Colocar o novo SSD, instalar o sistema operacional e fazer o negócio tudo certinho. Eu vim aqui e fiquei, ah, não tenho nada pra fazer. Eu vou ali numa loja de carros, chama Zenin. Tô indo lá pra ver os carros que eles têm. Eu tava afim de comprar uma moto. Uma moto normal pra fazer vídeo aqui pro YouTube e tudo mais. E eles têm uma moto lá interessante e tal. Eu fui lá ver. Aí eu simplesmente vi um dos carros mais lindos que eu já vi na minha vida. E falei, eu quero esse carro pra mim. Aí eu fui, negociei e tudo mais. Mas vim aqui buscar o computador e ele deixou tudo no esquema lá pra gente só assinar e o carro vai ser meu. Então hoje eu vou mostrar pra vocês meu novo carro. E ó, eu sei que muita gente pode assistir esses vídeos e falar, nossa, o Saulo fica gravando isso pra se exibir. Ele quer mostrar o que ele tem, não sei o que, não sei o que lá. Não, mano, sabe por quê? Porque tudo que eu tenho é graças a vocês. Então nada mais justo do que eu mostrar pra vocês as coisas que eu conquisto a cada dia. Muitas pessoas ficam felizes em me ver conquistando algumas coisas. Então fica a dica. Tente realizar o seu sonho também, tente realizar o seu sonho. E agora a gente vai lá. Eu vou mostrar pra vocês o meu novo carro que eu comprei na Zanin. Então já fica a dica aí também. Segue os caras lá no Instagram que ele fez um precinho da hora pra mim. Vamos lá. Nossa, eu tô muito animado. Eu tô suando, tá calor demais. E esse vídeo está sendo patrocinado pelo csgo.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Hoje eu vou abrir algumas caixas aqui pra tentar juntar uma grana pra vender skin e dar de entrada aí no meu novo Jaguarzinho. Eita, dei spoiler. Eu ainda não tinha mostrado qual carro que era. Bom, spoilerzinho pra vocês. Vamos lá. Estamos com 700 dólares e 700 pontos points. Se vocês quiserem depositar aqui no csgo.net, entrem pelo link que tá na descrição, cliquem nesse botãozinho verde e utiliza o cupom promocional Saulo. Ele vai te dar 35% de bônus no depósito. Ou seja, depósito de 10 dólares ganha 3,50. Depósito de 1.000 dólares ganha 350. É bem simples. Aí você clica em adicionar fundos a conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em Viaje 2AP, seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser e utiliza o cupom Saulo da mesma maneira. Aqui embaixo só coloca o valor. Lembrando que utilizar os meus cupons do csgo.net, você participa de sorteios mensais. E quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior a sua chance de ganhar. Você pode usar o cupom Saulo um milhão de vezes se você quiser. Vamos lá. Vamos tentar ganhar uma skinzinha aqui pra dar de entrada no carrinho novo do Saulo. Vamos começar pelos bônus points. 10 caixas do Code Zero. Padrão. Bora. Veio várias frontside mist, uma 15 hardnage. Acho que deu mais ou menos. Não foi bom nem ruim. Dá pra abrir mais uma do Code, mais uma op bom. Ok, ok, ok. Agora a gente tá com 700 dólares. 700 dólares, a gente abre. Pera aí que eu já sei até o que eu vou fazer, mano. Caramba, a Case Hernand vale 214 dólares. Tá preula. Tá, 800 e... Não deu nem 800, deu 768. Mas eu acho que já dá pra abrir 5. 5 caixinhas de faca. Ai, não deu muito bom, não. Mano, eu vou dar ali no contrato. Sério mesmo. Uma aqui, 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 uma aqui. Nossa, 840 dólares no contrato. Vamos mais um contrato. 500 dólares no contrato. Bayoneta Gamma Doppler. Bayoneta Gamma Doppler. Vou solicitar essa Bayoneta Gamma Doppler pra mim. E vou pegar também alguma skinzinha pra sortear pra vocês, mano. Vamos tentar aqui. 5 caixas do Saulinho, mano. 5 caixolas do Sauleira. Inclusive, deixa eu fazer uma coisa que eu esqueci, mano. Opa. Eita. Abrir mixer. Pronto. Agora sim. Opa. Opa, 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 opa. Vou pegar pra sortear pra vocês essa Imperatriz. Caramba, veio umas imóveis muito lindas aqui. Ai, meu Deus. Pra participar do sorteio da Imperatriz, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Imperatriz, o seu trade link do lado. E ainda temos 130 dólares, que dá pra abrir duas Hyperknife. Modo rápido. Pou. Meu, pera, 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 que eu tenho uma chance de fazer uma coisa legalzinha aqui, mano. Vamos no contrato. Dei. Deixa essa faquinha aqui. Vamos esperar chegar as skinzinhas que a gente solicitou agora. E chegou a faquinha, mano. Que faquinha linda, hein? Que faquinha sensacional. Ela veio pouco usada. E, mano, eu tô pensando, inclusive, em colocar essa faca pra ser o sorteio mensal do mês de junho. Faquinha nice, hein? Já vou até colocar aqui. Ó, vale 3.400 reais. Taca ali, epau. Eu vou mostrá-la lá dentro do jogo. Só tô esperando o meu PC terminar de fazer o download do CS. Porque eu tive que formatar ele. Chegou a K47 de vocês. Ela veio veterana de guerra. Vale 33 dólares. É, 34 praticamente, né? 33 e 61. Confirmei aqui. Aceitei a proposta. Aqui está a Imperatriz de vocês. E a faquinha nova, nossa. Manos, eu acho que eu vou sortear essa baioneta pra vocês em junho. Para as pessoas que utilizarem o meu cupom no CSGO.net. E pra participar do sorteio dessa K47 Imperatriz, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Imperatriz e o seu trade link do lado. Sem mais enrolação, vamos lá ver o carro que o Salon comprou. Então, rapaziada, cheguei aqui na loja. Essa daqui, ó. Zanin, localizada em Lorena, Vale do Paraíba. Mano, o carro que eu comprei, já vim aqui e já negociei, galera. Fechei o negócio. Ele tá bem aqui na tela, ó. Tá bem aqui na tela, o carro e a moto que eu comprei. Ai, papito. Esse é o carro e essa é a moto nova do Saulinho. Daqui a pouco eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Tudo, tudo, tudo eu vou mostrar pra vocês. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na loja da Zanin, que deu um descontão pro Saulão. Vamos dar uma olhada nos melhores carros que eles têm no momento. E tem também o Instagram. O Instagram deles vai estar aparecendo aqui na tela. Aí, ó. Todo mundo de máscara aqui. E aí, vamos lá. Esse é o brabo. Fechou o negócio, então? Fechou, top. Fechou, né? O mais top que tem, ó, né? É o mais top. Conta pra galera desse Jaguar aí. É o mais top. 340 cavalos. Top de linha. Tá de parabéns. Parceria agora. Hã, toca aí. Só assim, ó. E aí, ó. O Ian pirou aí, ó. O que você achou? O que você acha? Ô, top demais. E a moto? A moto, então, você vem comentários, né? Agora eu vou pedir pra eles um tour aqui pela Zanin. Tem vários carros top. Não é só o Jaguar que é top. Eu quero ver todos os carros top que você tiver pra mostrar. Vamos lá. Vamos dar um tour, então. Então, rapaziada, já tô um pouco mais distante da galera. Eu posso tirar a máscara. Nossa, essa máscara aqui é muito ruim de usar. Vou mostrar agora pra vocês todos os detalhes do meu novo Jaguar e da minha nova moto. Vamos dar uma olhada? Eu acho que vocês vão pirar bastante. Ó, vamos começar. Detalhes de fora. Olha essa grade que absurda, mano. Você tá maluco. Olha esse farol. Sensor de estacionamento na frente. As rodonas pretas dele é um charme. Senhor! Olha essa saída de ar lateral. Olha isso daqui, mano. Olha essa saída de ar lateral. Que coisa linda. Tá maluco. Agora vamos dar uma olhadinha aqui por dentro. Esse interior caramelo. Um dos sonhos, um dos meus sonhos era ter um carro interior caramelo. Olha isso. Que coisa mais linda, mano. Mano, esse carro é simplesmente insano. Vou entrar aqui pra mostrar. Nossa, minha calça até tá suja. Eu tava mostrando os carros pra vocês. Nossa, minha calça tá toda suja. Ih, caralho. A chave não tá aqui. É, a chave não tá aqui. Não vai dar pra ligar agora pra vocês. Mas basicamente é chave presencial. Todos esses suportes aqui, eles abrem. Aqui abre também. O banco de trás tem saída de ar-condicionado. Bem espaçoso o carro. Teto solar. Olha como é que abre o porta-luva, mano. Mano, eu tô apaixonado nesse carro. Na hora que liga o ar-condicionado, isso aqui levanta. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês que eu vou pegar a estrada com eles e o Ian vai me filmando. Mano, basicamente é isso. Peguei um Jaguarzinho top. E peraí que eu vou virar a câmera aqui que eu tenho que falar algumas coisas com vocês. Rapaziada, esse vídeo é mostrando mais uma conquista minha. Sim, é mostrando. Porém, é um vídeo também que tá na minha pele, mano. Tá na minha pele o que eu vou falar agora. Se liga. Opa, deixa eu filmar de um jeito que vai ficar legal. Bom, acho que ficou bom. Sei lá. O que essa palavra significa? Ela está escrito gratidão em grego. Isso é a coisa que eu mais tenho por vocês. Por Deus, por tudo. Mano, a palavra da minha vida é gratidão. Porque se não fosse vocês, se não fosse o esforço meu também, mas com o empurrão de vocês, eu não chegaria a lugar nenhum. Então, gratidão acima de tudo. Muito obrigado mesmo por tudo que vocês fazem. E eu tô tentando, mano. Eu tô dando o meu máximo pra tentar trazer dois vídeos por dia pra vocês. Porque eu sei que, às vezes, um vídeo meu pode só significar um vídeo pra uma pessoa. Porém, pra algumas pessoas é tipo um refúgio, tá ligado? O meu vídeo pode, sim, ajudar muita gente. Pode ser que não ajude você. Mas muita gente é ajudada pelos meus vídeos em questão psicológica e etc. Aqui dentro tá muito calor. Eu vou ali fora. Olha o teto solar que legal, mano. Mano, outra coisa. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Olha esse detalhe madeira no carro, mano. Que da hora. Ele tá meio sujinho porque o branco destaca muito, né, mano? O branco destaca muito a sujeira. Tem um midi aqui e tal. Ah, e abriu o motor pra vocês verem, né, mano? Vamos dar uma olhadinha ali no motor e simbora. Aí, rapaziada. Olha o motorzão do Jaguarzinho. Mano, esse carro é simplesmente sensacional. Não tenho o que dizer desse carro. E a motola é uma CB1000R. Essa moto é simplesmente linda. O que você achou da moto, Ian? Não, sou a favor. Você não é a favor da moto? Não. Por que não? Porque não tem airbag, nada. Não, mas o airbag, você sabe o que é airbag. Airbag é a sua cabeça. Aí, rapaziada. Essa é a rondinha. Dale. Eita preula. Rapaziada, já cheguei aqui em casa. Acabou que eu não gravei na estrada e tal. Então, eu vou terminar de mostrar aqui. Subi correndo pra postar o vídeo. Ainda nem mostrei a minha casa pra vocês, né? Minha casa nova. E agora eu vou mostrar pra vocês. El Carino. Ah, meu Deus do céu. Vou ligar pra vocês. Ó, ele tá ali. Quadriciclo ali fora. Compass ali atrás. Ele aqui. Vamos lá. Aqui eu quero mostrar algumas especificações pra vocês. Aqui dentro, interior e caramelo, como vocês já viram antes. Vou ligar aqui. Presta atenção no que o carro faz, mano. Ele abre aqui os negócios. Mano, fica muito louco. Isso aqui sobe. Da hora demais. O painel aqui, ó. É padrãozinho assim. Ele fica só desse jeito mesmo. Isso aqui não mostra nada. Aqui dá pra configurar. Dá pra colocar GPS, climatização, que seria o ar-condicionado. Vou até desligar o ar-condicionado pra vocês verem fechando. Desliguei o ar-condicionado. Ele fecha a parte do ar-condicionado. Pra abrir o porta-luva. Aperta aqui, ó. Ele abre o porta-luva. Ah, outra coisa interessante. Aqui isso é um tanto quanto comum. Olha só. Agora eu vou colocar na ré. Vai apitar pra caramba, mas não liguem. Porque o meu jipe tá logo atrás. Olha aqui. O que o retrovisor vai fazer. Legal, né? Ele abaixa pra eu conseguir ver certinho. O meio fio pra eu não pegar a roda e tal. Mano, basicamente é isso. É isso. Deixa eu desligar aqui. Aí eu abro a porta. O volantão levanta pra eu conseguir sair tranquilo. Liguei o carro de novo com a porta fechada. O volante abaixa. Que legal, mano. Achei isso muito legal. E rapaziada, basicamente esse foi o vídeo. Eu vendi algumas skins minhas pra comprar esse carro. Olha que lindo, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu vendi algumas skins minhas. E é isso, mano. Gratidão demais a todos vocês. A minha família. Adeus a tudo. Mais uma conquista realizada. Obrigado também a galera aí da Zanin. Que conseguiu fazer essa venda. Você é um sucesso. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação. Espero não perder nenhum vídeo. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mans. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma